Rapaziada, nesse fim de semana é a estreia do Memphis Depay pelo Corinthians e se liga só como que ele foi pro treino hoje, hein? Simplesmente com a camisa da Gaviões que ele recebeu ali na chegada ao Brasil, hein? Eu não me recordo muitos jogadores que utilizaram aí a camisa da Gaviões, a não ser na sua apresentação, né rapaziada? Na apresentação eu sei ali que teve o Ronaldo, o Tevez que utilizou também a camisa da Gaviões, Mas, assim, indo pro treino, indo pro jogo, alguém lembra de algum jogador que usou a camisa da Gaviões? Eu só lembro agora do Depay, hein rapaziada? O Memphis que tá usando ali a camisa da Gaviões e repercutiu muito positivamente entre os torcedores do Corinthians. Se liga só o post oficial da Gaviões fiel, Memphis vai ao treino com a camisa oficial da Gaviões. Mas, quando se veste a camisa da Gaviões, carrega-se a história e a tradição da fiel torcida. É uma nação Memphis, sabe que aqui o manto pesa pelo Corinthians com muito amor até o fim. E é isso aí, rapaziada, repercutiu positivamente entre os torcedores. E aí, o que você achou da atitude do Memphis, hein? Fala nos comentários. E aí, o que você achou da Gaviões?